Vamos começar, nós vamos iniciar amanhã falando propriamente do nosso tema. O tema da incerteza está ligado à sorte. E a sorte na antiguidade foi transformada pela imaginação humana numa divindade. Os romanos chamavam essa divindade de fortuna, era uma deusa. E os gregos, até antes deles, também cultuavam essa divindade, a tirquê. Eu pedi à Meire que fizesse uma breve exposição a respeito dessa divindade. Ela que tem se dedicado aos estudos gregos, recentemente publicou um livro, traduziu e publicou um livro, mexendo um pouquinho com uma outra divindade importante na vida de todos, que é Vênus. Agora ela vai nos falar a respeito da Tique. Meire, está me ouvindo? Tenha a palavra, então. Bom dia a todos. Vocês não imaginam como eu e o Celso estamos desconsolados de não poder estar aí, só o fato de ter atrasado a nossa entrada. E eu imagino que maravilhoso café da manhã vocês estão tendo, etc. Bom, o que eu queria aproveitar é para agradecer o Terce e a Sônia, que sempre nos proporcionam esse acontecimento anual, que é o Seminário da Feiticeira, e que, na verdade, é a coisa mais próxima, que eu imagino, dos simpóssios gregos, como a gente vê no banquete de Platão, devidamente descrito. Agora, eu fiquei sabendo que ontem à noite parece que a coisa foi mais para o romano do que para o ateniense. Também morro de vontade de estar aí. Ok. Bom, eu vou, então, como o Tercio pediu, eu vou falar rapidamente. Eu estou, todo ano que eu venho, que eu participo, eu digo que eu vou fazer uma nota de rodapé. É pelo tamanho, não pela importância, tá bom? Bom, eu vou falar, então, sobre TIC, que é uma divindade que, enfim, os antigos, os gregos antigos já achavam que ela estava, que era algo além do controle humano. Essa é a percepção que eles tinham. A gente traduz, em geral, por sorte, azar, fortuna, acaso, imponderável, imprevisível, acidental. De qualquer forma, essa ideia de que não pode ser controlada, está fora do nosso controle. Bom, é claro que essa palavra, essa noção, está dentro do campo semântico dos termos que vocês discutiram aí durante os seminários, estão discutindo, que é a ideia da dúvida, da incerteza, do engano, da mentira, do inesperado. Então, faz sentido, obviamente, a gente apresentar essa divindade grega. Bom, eu vou partir, então, de Exíodo, da Teogonia, onde ela aparece como na linhagem do céu, de Urano. Vocês sabem, a Teogonia é uma espécie de um catálogo dos deuses, de todos os deuses, de todas as divindades, não são só dos deuses do Olimpo, de todas as divindades. E por divindades, quer dizer, os gregos divinizavam tudo o que era acima do humano. Bom, tem os heróis também, que são uma raça diferente, que estão entre os deuses e entre os homens. Bom, na Teogonia, essa palavra aparece, essa palavra, essa divindade, aparece no verso 360, e é nesse catálogo que Exíodo vai dando as origens dos deuses, as características e as famílias. Bom, uma coisa que, antes de continuar, uma coisa que eu gostaria de dizer é que o mito é uma narrativa anônima, enfim, sem autor. E é uma narrativa que está sempre, aliás, que sempre visa a explicação de uma realidade. Por isso que ela é diferente das lendas, dos contos de fada, das fábulas, enfim, outro tipo de narrativa que usa a imaginação, não é o imaginário. Bom, e nesse sentido, o discurso que é feito, que você encontra no mito, é um discurso imaginativo com uma lógica própria. Bom, isso do posto, vamos ver. A Tiki, então, é uma das filhas do céu, de Urano, e de Tétis. Tétis é uma titã. Desculpa, eu falei bobagem. Ela é da linhagem do céu, da linhagem de Urano, porém, ela é filha de dois filhos de Urano. Ela seria, portanto, neta de Urano. Ela é filha de dois titãs, um titã e uma titanida, que a gente chama. E esses titãs são Tétis, que é a titanida, e o Kéanos, que é o oceano, a gente traduz por oceano. E eles... Essa titanida é ligada à fertilidade e à fecundação da água. Tanto é assim que Tétis e o Kéanos tiveram três mil filhas. É claro que na teogonia ele só ressalta as mais conhecidas, as que são mais reincidentes. Bom, uma das coisas importantes no mito é que você tem sempre indicado o pai e a mãe da figura que está sendo fundada. Então, por exemplo, as musas, elas são filhas de Zeus e da minimocínia, que é a memória. Então, sendo filha, enfim, filho, o que for, eles têm características dos pais. Por isso, é sempre importante indicar quem é o pai, quem é a mãe de uma humildade e de um herói também. Então, no caso das musas, a gente vê as musas têm a soberania, o poder que tem o pai delas, que é Zeus, e elas é que garantem a memória. Portanto, como a mãe delas. Garantem a memória porque elas ficam ou cantado, ou tocado, enfim, pela arte, elas garantem a memória dessas figuras. Bom, então, vamos ver aqui. Se ela é filha, se Ticker é filha de um titã e de uma titanida, ela guarda dos pais a força. A força, mas também tem a ideia de fertilidade. E, ao mesmo tempo que estão, ela está unida ao oceano, ela também tem essa característica da água, que é alguma coisa que você não controla, que escapa dos seus dedos. Você precisa de um continente para guardar a água, não? Bom, então, isso é já o comentário, digamos, sobre as características que a paternidade dá à Ticker. bom, ela vem numa sequência, ela aparece, a linhagem do céu, aparece numa sequência que vem, primeiro, a gente tem os deuses primordiais, que, como sempre, começa com o caos, o caos para os gregos é uma, a ideia daquele estilo de caos é de um, de uma fenda muito grande que não tem fim. Então, o que entra dentro do caos não chega a lugar nenhum. Bom, depois do caos que é, então, na verdade, eles traduzem por abismo, é um abismo sem fim. e depois do caos vem a Gaia, a terra, ela é, eu digo, o verso é terra adianta o feio, cede e resbalado para todos os mortais. então, diante de uma, de algo que não segura nada, você tem depois a segunda divindade que aparece, que é a terra, que realmente é a sede de tudo. Depois vem tártaro, que é o lado sombrio que fica embaixo da terra, e o quarto desses deuses primordiais curiosamente é Eros. E Eros no sentido de um princípio de união. Bom, então, a gente também sabe que esses deuses se reproduzem de formas, de duas formas, basicamente. uma que os estudiosos costumam dizer que é por si-se paridade, ou seja, de um único Deus a uma divisão e sai um outro Deus, ou com a participação de Eros, ou com a união com algum outro, com alguma outra divindade. Bom, essas linhagens são muito interessantes, porque explicam muito como eles entendiam os fenômenos. Então, por exemplo, a gente tem desses deuses primordiais, particularmente de caos, por exemplo, nascem Érebo à noite e depois à noite... Bom, e daí em seguida a gente tem a linhagem da noite que é uma linhagem bastante sem luz mesmo, escura. Então, para vocês terem ideia, quem está nessa linhagem da noite é a sorte negra, os lotes, lotes no sentido de a parte que te cabe nesse latifúndio, se vocês se lembram. depois o sono, os sonhos, o escárnio, a miséria, etc. Essas que eu traduzi por lotes, na verdade, são as moira, que vocês conhecem, que é uma a fiandeira, a que fia, a segunda é a distributriz, que é a que determina o tamanho do fio, e a terceira é a inflexível, que é a que corta. Claro, isso é entendido como o lote que cabe a cada pessoa, a cada pessoa, a cada humano. depois tem a linhagem do mar, e por fim a gente tem a linhagem de urano, que é essa, onde na verdade nós temos os filhos dele, são dois irmãos, Tétis e o quênus. Então, como eu já disse, são fortes e engenhosos, como são os titãs, e são seres, como eu disse, ligados à água, porque o quênus é o oceano, e que, portanto, não tem, não são controláveis, o controle humano é difícil, é impossível. Bom, ela tem essa, a Tica, tem três mil irmãs, que são as oceanidas. Entre elas, vocês vejam os filhos, essa linhagem que a gente mostra aqui, onde está localizada a Tica, nós temos as irmãs dela, algumas das irmãs, Peitó, que é a persuasão, Plutó, que é a riqueza, Menestó, que é a resistência, e Metis, que é a astúcia, inteligência astuciosa. Então, vocês vejam que ela está em ótima companhia, são todas divindades muito afirmativas, digamos. Bom, o que a gente tem, então, em Exílio, Dona Teogoni é isso, o que dá para a gente interpretar esse mito, mostrando que ela tem uma característica positiva no sentido, porém, ela é incontrolável, e é igualmente, como os pais, poderosa e engenosa. E isso é o que a gente tem nesse relato mítico. Bom, depois eu pensei também em ver isso como aparece, como Ticker aparece na tragédia do século quinto. e, obviamente, fácil de pensar que ela é muito presente. Eu não vou apresentar, mas, enfim, eu pensei em algumas tragédias, mas uma especificamente que é o Hércules, Hércules do Eurípides, Onde a palavra e, obviamente, a noção toda aparece em diversos momentos. E, na maior parte das vezes, eu acho que em dez vezes, ela tem o sentido de sorte, depois, em duas vezes, o sentido de acaso, e em duas vezes, o sentido de azar. não é? Bom, tem diversos, eu acho que não cabe aqui, se alguém se interessar, depois eu posso completar isso, não é? Mas, enfim, na tragédia, basta pensar em Ed por reino, como isso está presente. vocês sabem, na tragédia, o herói não é aquele herói que a gente vê na época, que é o herói que é o alguém que deve ser limitado, que tem grandes qualidades. O herói trágico é o herói que funciona. Nós estamos no século quinto, quando aparece, quando surge a tragédia, e no século quinto já tinha, já tinha, não tinha, muitos sofistas, portanto, esses questionamentos apareciam com frequência. Bom, também na peça, lembrei, efigênia em Alves, a gente tem também o acaso aparece algumas vezes. O que eu estava dizendo, o herói da tragédia é o herói que questiona, e no caso particular de Eurípides, ele é um questionador da tradição religiosa. Ele não é um ateu, ele é um questionador da tradição mesmo. Bom, nesse, enfim, nessa peça Hércules, o Heracles, o que é dito pelo coro, eu vou dizer algumas frases que o coro diz, a tica provoca a instabilidade, depois, no universo, é dito nada do que é humano é estável e seguro. Depois, uma frase terrível, que é, o homem é apenas incerteza. E o coro final, por exemplo, do Édipo Rei, justamente fala que o homem tão poderoso e invejável, o invejável decifrador de enigmas, encontrou-se, de repente, em um mar de sofrimentos. Então, o coro do Édipo Rei comenta, ou diz, que você não pode dizer que uma pessoa é feliz a não ser depois que ela morre. Isso tem uma famosa história de Solon, que diz para Terezo, não é possível afirmar que o homem infeliz é feliz até que ele morra. Bom, além da tragédia, que é uma fonte inesgotável para esse tipo de reflexão, obviamente tem Aristóteles, eu não tenho competência para falar muito sobre isso, só vou localizar para vocês. Na física, no livro dois da física, Tick é objeto de reflexão de Aristóteles. Ele coloca na sequência, depois que ele fala das causas, formal, eficiente, causa final, material, ele trata também da Tick, porque a Tick provoca uma coisa, pode ser a causa de alguma coisa bastante importante. bom, poderia dizer que o Aristóteles identifica mais o acidental, dessa característica de acidente, dessa noção. enfim, ele também fala que nem todos os eventos são passíveis de compreensão científica, e ele acha que Tick é isso, porque ela não tem a regularidade que o conhecimento científico exige. bom, uma outra, um outro lugar onde a gente pode pesquisar a ideia de Tick é justamente na psicanálise, aí temos a Andrea que pode explicar melhor com isso, obviamente, mas justamente na psicanálise se aceita que existe o acaso, o acaso externo, mas internamente, nas nossas elucubrações da inteligência, da imaginação, não existe acaso, nada é por acaso, por exemplo, num sonho, tudo tem uma explicação, não é? Bom, quem trata muito disso, se ocupou muito disso, foi o Lacan, não é? Que faz aí no seminário décimo primeiro, no capítulo cinco, ele trata dessa ideia. Bom, já está passando muito por uma nota de rodapé, não é? Mas espero ter dado algum tipo de algum tipo de luz aí também nesse estudo que a gente está fazendo no seminário. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Meirinho, foi ótimo. A gente está vivendo a TICAR durante todos esses dois dias e a sua palavra agora foi bastante clarificadora para o imaginativo que acho que está na sensibilidade de cada um e que os gregos conseguiram formular de uma forma tão fecunda. acho que nós vamos ficar agradecidos e nós vamos continuar agora com uma discussão que encaixa no que você está dizendo. O nosso próximo tema vai ser a relação entre TICAR e a persuasão, a retórica, como ela aparece retoricamente no mundo que nós vivemos. é isso que a gente vai discutir agora. Se você quiser continuar nos ouvindo, fique à vontade. Está bom? Bom, olha, eu vou pedir que todo mundo fale bem perto do microfone porque eu estou ouvindo mal. Deve ser o meu computador e não... Aí, sinto muito. Ok. Não, mas acho que que é isso? Para uma nota de rodapé está mais do que bom. Terço. vamos continuar falando da relação entre TICAR e a retórica, a persuasão. Maravilha. Aí, você tem toda razão, é um outro tema muito bom. Tá bom. Exatamente. Obrigado. Obrigado. Tchau. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.